Oi, oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Crochê da Lala. O nosso vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas de barbante com preço maravilhoso, então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica com a gente até o final do vídeo. O contato da loja, gente, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo para vocês, está adquirindo todos os produtos que eu irei mostrar aqui durante esse vídeo, tá bom? Foi a comprinha que eu fiz, já faz uma semana mais ou menos que já está aqui em casa, gente, só que devido à mudança, não tive tempo de estar mostrando para vocês, então hoje a gente vai mostrar, porque eu já vou aproveitar para organizar, ó, todas as prateleiras aqui, vou estar tudo em ordem, então bora lá ver, o contato também da fábrica, também está na descrição do vídeo, beleza? Não esquece, deixa aquele super like, se inscreva, ativa o sininho de notificação, colocando sempre em todas, então, feito isso, bora para o vídeo. Então aqui, pessoal, está a minha comprinha, tá, que eu fiz lá na Rose, e aqui está o tapete, ó, que a gente vai estar gravando a videoaula para vocês, olha que lindo, tá? Esse tapete eu vi uma foto de um trabalho, e eu achei super lindo, tá, gente? Aí eu fiz através da foto, fui ampliando, fui fazendo as minhas contagens de ponto, ficou assim, olha só, bem grandão, maravilhoso, e eu vou estar gravando para vocês o passo a passo, tá? Então aqui eu usei uma sobra de piludinho que eu tinha, mas eu pretendo gravar com a base aqui no... Como é que se fala, gente? No barbante, para vocês visualizar os pontos, e depois eu volto para a base com o piludinho, né? Vou fazer também nas cores de Natal, e usei aqui essa fita Ribol, ó, da Soberano, maravilhosa, gente, Pensa numa coisa brilhosa essa aqui, ficou perfeito com vermelho, olha só, tá bom? Então bora lá! Gente, então eu comprei, ó, 2, 4, 6, 8, 10 quilos de barbante da Eco Brasil, de 1 quilo, e 4 desse metálico aqui, tá? Esses metálicos, gente, são maravilhosos, olha só, vou pegar um de cada para mostrar para vocês, o brilho que tem, olha só, esse fio, ó, esse aqui é o branco com brilho ouro, que é a cor 01, tá? E esse aqui é o vermelho com brilho ouro, que é a cor 03, olha, que bonito que tá! Tá? Então lá na Rose você encontra, tá, pessoal, esses metálicos, tem várias cores lá, é só falar que você viu aqui no meu canal, tá? Tem preto, tem rosa, tem com brilho prata, tá? Tem vários, vários, vários aí, tá? Então eu comprei, ó, 2 vermelho e 2 branco. Por quê, Lala? Porque eu vou gravar um caminho de mesa, a gente vai utilizar esses metálicos aqui, tá? Mas se vocês não quiserem utilizar o metálico, também você pode fazer com o barbante normal, tá? Então eu comprei esses 4, já vou deixar separado aqui no canto. Aí eu separei aqui por combinação de cor, gente, pra vocês terem uma ideia já em combinação de cor. Então eu comprei um Eco Brasil vermelho de 1 quilo, que é a cor 09, tá? E lembrando, gente, os produtos da Eco Brasil são 85% algodão, tá? Comprei esse branco, olha aí, eu vou mostrar pra vocês como que tá bonito, gente, olha. Tá super lindo esse vermelho. E o branco, gente, ele tá igual, igual, igual àquele fio 100% algodão. Muito parecido, muito parecido mesmo, maravilhoso. Então o branco com o vermelho pro Natal, ó, combinação de cor perfeita. O branco é o 15, tá? Também ordem 6. Todos os que eu uso são ordem 6. Aí botei aqui, ó, uma combinação de cor pra vocês. Amarelo bebê com pink, gente. Olha que combinação de cor perfeita que fica, tá? O pink é a cor 11 e o amarelo bebê é a cor 12, tá? Fica perfeitinho essa combinação de cor. Então eu comprei 1 quilo de cada. Outra combinação de cor que fica linda é a cor ultravioleta com a cor laranja. Ultravioleta é a cor 40, tá? E o laranja é a cor 10, tá? Olha só, meninas. Que combinação de cor bonita que fica. Também fica super lindo, tá bom? Comprei, então, dois tons de azul, azul bebê que é a cor 04, azul royal que é a cor 18, tá? Olha que fofura que fica também. Perfeito. Gente, esse azul aqui, ele tá aquele azul bem bique mesmo, tá bem bonito, ó. Focou agora bem certinho a cor. Então, tá aquele azul bem vivo, bem limpinho também o fio, ó. Eu adoro essa marca, gente. Ó, perfeita. E comprei o que não pode faltar nunca na minha compra, gente. É essas duas cores primeiras e aquelas duas ali. Então veio um soberano cru de 1 quilo. Bem limpinho também, ó. E o marrom café que é a cor 16. O café, gente, também tá super lindo. Super bonito, ó. Bem limpinho o fio, sem resíduo de outras cores, tá? Tá bem lindo também. Então, assim, gente. Eu compro lá na Rose esses fios. Essa comprinha eu fiz antes de eu me mudar, tá? Tá um tempão já aqui em casa pra me gravar o vídeo. Só que eu não tava tendo tempo. Então, hoje que eu tô arrumando o meu ateliê, resolvi mostrar tudo pra ti. Já fiz ontem outra comprinha. Vai chegar semana que vem. Por que vai chegar semana que vem? Porque só semana que vem meu esposo vai a Joinville. Então, aí ele vai, busca e traz pra mim. Então, eu comprei esses 10 quilos aqui, tá, gente? Cada cone de barbante, a gente está no mês de outubro de 2021. O cone do barbante tá saindo a R$27,90 o quilo, tá? Na loja Rosearte. Então, eu tô pagando R$27,00 e pouquinho. Quase R$28,00, né? Então, super compensa comprar com eles. Eles enviam por transportadora. E esse aqui, gente, eu não tô lembrada certinho o preço, tá? Mas é só você perguntar lá pra Claudinha, que ela vai falar pra vocês, tá? É o Eco Brasil Metálico, tá? O nome do fio, ó. Com brilho. Se vocês quiserem tirar um print da tela, pode tirar, mandar pra ela. Tem várias cores. Então, contando com mais esses aqui, ó. Deu quase 12 quilos, tá? Então, essa foi a minha coprinha que eu fiz, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí qual cor vocês gostou mais. Que combinação de cor você achou mais legal? Porque aqui, ó. O vermelho com branco é clássico, né? E o marrom com o cru também. Ah, o azul bebê também. Só que essas duas combinações de cor aqui, gente, eu achei que ficou super legal, né? O rosa pink com o amarelo bebê e o laranja com o ultravioleta. Eu acho que ficou super legal essa combinação de cor. Tendo em vista, né, meninas, que tá chegando o verão, né? E vai ficar super lindo fazer umas combinações de cor bem diferentes, né? Não podemos nunca deixar de sempre comprar, gente. A cada compra que eu faço, eu reponho vermelho, branco e cru. São as três prioridades pra mim. Toda compra tem que ter essas cores, tá bom? Eu vou ficando por aqui muito agradecida, meu bom senhor. Pra quem ainda não viu meu cantinho, gente, tá assim. Então, aqui ficou três prateleiras desse lado e lá eu botei mais duas agora, ó. Capa da minha cleite ainda tá ali. Então, ficou assim. Desse lado aqui do ateliê, ó, ficou mais vazio já as prateleiras, porque eu tô tirando o peso das prateleiras. Por quê, gente? Porque eu tava muito pesado de tanto barbante. Então, agora eu vou dar uma geralzinha aqui, guardar meus barbantes ali, tá? E depois gravar a videoaula dessa lindo aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. E deixa aí aquele super like, comenta quanto que você paga aí na sua região e pôr pelo mesmo barbante, né? Lembrando, gente, que a fábrica fica lá no interior de São Paulo, tá? E sai pro Brasil todo com o mesmo valor, tá? Quem coloca os preços nos barbantes é o logista. Então, aqui, na Rose Arte, é o melhor preço que eu achei até agora. E olha que eu pesquiso bastante, tá bom? Então, bora lá, adquira seus produtos na Rose, fala o que você viu aqui no meu canal e bora crochetar. Super like no vídeo, grande beijo no coração, que o Papai do Céu te abençoe, te guarde e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.